Olá, o meu nome é Mariana Chichan, tenho 28 anos e venho de Torres Vedas. Sou licenciada em Design de Moda na Universidade da Beira Interior. Neste momento estou a tirar um curso de modelagem, corte e costura no Antelia Paraíso. Este projeto Empoderar-te foi-me apresentado recentemente e eu achei super interessante. Então decidi candidatar-me, apesar de estar aqui há pouco tempo. Está a ser uma experiência incrível. Eles aprendem muito rápido e são super simpáticos. E acho que é um projeto que me vai acrescentar muito, tanto a mim como a eles.